Porque esse vídeo aqui é fantástico, tá? E vamos lá, eu vou pausando o vídeo e a gente vai prestando atenção em algumas coisas porque eu concordo com o Flávio Dino. E não é porque eu tô querendo o dinheiro da Lei Rouanet ou alguma verba do governo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Durante o coletivo da sua despedida do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o ministro Flávio Dino defendeu, nesta quarta-feira, dia 31, no caso hoje, que furtos e crimes relativos a patrimônio não devam ser punidos com prisão. Calma, vamos lá. Vamos escutar o que ele está falando. Nós sabemos. Vamos escutar o que ele está falando, tá? E aí eu vou botando pause porque, cara, vamos lá. Vamos lá, vai lá. Isso é multissecular, que não é a gravidade propriamente da pena corporal, mas sim a certeza da punição. E punição não é igual à prisão. Então eu espero que em algum momento... Punição não é igual à prisão. Eu concordo. O Brasil chega a esse estágio civilizacional para fazer com que nós não tenhamos uma população carcerária ascendente. Nós temos hoje aproximadamente 650 mil presos no Brasil e 200 mil pessoas que estão cumprindo penas alternativas. Ó, penas alternativas. Eu sou fã de penas alternativas. Eu sou fã de penas alternativas, cara. O cara roubou o teu celular, a polícia pega o cara e ele vai ter que pagar 10 pra ti. Eu sou fã. Bota esse cara pra trabalhar, esse cara vai trabalhar, entendeu? E ele vai pagar 10 celulares pra ti. Ele roubou a tua bicicleta, ele vai pagar 10 bicicletas pra ti. Deixa esse cara... Não vou ir na cadeia. Vou botar na cadeia. Cadê minha bicicleta? Cadê minha bicicleta que roubaram? Cadê meu celular que roubaram? Eu sou a favor. Pega o cara que roubou o bagulho, vai ter que pagar 10. Vai pagar 10 vezes o valor do produto em trabalho. Você vai trabalhar. Foda-se onde você vai trabalhar. E aí você vai pagar o ressarcimento. Até aí tudo bem, vamos lá. Mas vamos ver o que ele continua falando aqui. Prisão domiciliar. Que estão sob monitoramento eletrônico. Ó, ele é a favor de prisão domiciliar, né? Que nem o ex-governador do Rio de Janeiro lá. O cara condenado a 400... 400... 400 anos. 400. Isso é um 4, um 0 e um 0. 400 anos. Ninguém vive 400 anos, né? O cara foi condenado a 400 anos de cadeia. Mas ele tá como? Prisão domiciliar. É, aí ó. É o que ele tá falando aqui. É o que ele tá falando. Vamos lá, vamos ver. Estão em regime aberto, ou seja, não estão no cárcere. Então esse é um caminho que com calma, com tranquilidade, com ponderação, nós precisamos percorrer. Estuprador tem que ser preso. Homicida. Preso, né? Tudo bem. Tem que ser preso. Autor de crime é de hondo. Tem que ser preso. Ó. O que ele falou que tá certo. Estuprador. Vagabundo. Tem que ser preso essa galera que faz crime. Sério. Tem que ser preso. Tem que. Tem que mesmo, Odino? Tem que, tem que mesmo? Como é que tem? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver porque tá vindo plot twist. Isso aqui que nem filme do Stephen King. No final era só um sonho. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito? Uma pessoa que fez um delito de trânsito? Creio que não deva ser preso. Até aí concordamos. Não concordamos? O cara bateu ali, paga, vai ter que pagar ali o dano e deu. Show de bola. Acho que não deve ser preso. Eu acho que ninguém vai preso no Brasil por fazer algum delito de trânsito. O cara que bateu atrás do meu carro quando eu comprei meu carro zero quilômetro e eu tinha 400 quilômetros rodado e o cara bateu atrás do meu carro e demorou dois anos pra me pagar? Ele não foi preso. Isso eu tenho certeza absoluta. Vamos lá. Um furto. Opa, furto? Quem faz furto não é pra ser preso? Deixa eu voltar, peraí. Deixa eu voltar alguns segundos que eu acho que eu perdi alguma coisa aqui. Tem que ser preso. Tá, vamos lá. Homicida tem que ser preso. Autor de crime é de hondo. Tem que ser preso. Pau nele. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações de envolvendo crimes relativos a patrimônio de um modo geral, então imagino que seja por aí. Se der tempo eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o... Não, pera, pera. Não, calma, calma, calma. Calma. Calma, tudo bem, ele tá falando que estuprador tem que ser preso, quem matou alguém tem que ser preso, crimes hediondos tem que ser preso, correto? Correto. Estamos todos de acordo? Estamos. E aí ele vai falar as pessoas que não devem ser presas. Clicou um delito de trânsito? Ó, esses caras não devem ser presos. Quem cometeu um delito de trânsito, novamente, não deve ser preso? Eu acho que não deve ser preso mesmo. Um furto? Furto? Mesmo situações de, envolvendo crimes relativos a patrimônio de um modo geral, então imagino que seja por aí. Se der tempo eu vou apresentar um projeto. Ah, então tá. Então pessoas que cometem crimes... Como é que é a palavra que nos... Nós sabemos que isso é multisacrimis relativos a patrimônio, de um modo geral. Ah, crimes relativos a patrimônio? Ah, e essa galera não vai presa. Olha que interessante. Calma. Entenda. Vamos ter que chamar a Miri Leitão aqui. Entenda o que ele quis dizer. O teu celular é um patrimônio ou não? O meu celular é um patrimônio. Pô, fiz em 12 vezes essa porra aqui no cartão. Fiquei um ano pagando essa merda. Quando eu terminei de pagar, já tinha 3 modelos na frente. Ah, mas o cara que rouba o teu patrimônio é um furto e é patrimônio, que é o que exatamente ele acabou de falar, esse cara não deveria ser preso. E até certo ponto eu concordo. Eu concordo que o cara que rouba o meu celular não deveria ser preso. Esse cara deveria de trabalhar. Se ele não tivesse um emprego, ele deveria de trabalhar em algum aparato que o governo fosse colocar costurando bola de futebol. Eu não sei, cara. Dando uma hora de cu. Eu não tô nem aí. Esse cara vai trabalhar até ele pagar 10 celular pra mim. Só que agora nós temos aqui o novo ministro do STF falando que, né, se for crimes relacionados a patrimônio, esse cara não deveria ser preso. Claro, porque eles vivem do dinheiro roubado, patrimônio roubado de vocês, cara. Essa galera vive do dinheiro roubado da população, vive do dinheiro roubado do patrimônio da população. Ah, então, tipo assim, o cara entra na tua casa, rouba a tua casa, teu patrimônio, e esse cara não deve ser preso. Vamos fazer o que esse cara, então? Tudo bem, ele tá falando ali que nós vamos ir devagarinho. Dá pra subentender duas coisas. Dá pra subentender duas coisas. Que talvez eles vão indo devagarinho pra gente transformar. Ó, o cara roubou teu celular, o cara vai ter que te indenizar o teu celular, e mais outro, e mais outro, sei lá. Dez celular ali, show de bola. Você foi... Você teve um... Você recuperou o seu dinheiro, você recuperou o dinheiro pra comprar seu patrimônio de volta, e o cara pagou em trabalho. Se fosse assim, eu entenderia, assim, Flávio Dino, não foi um erro tão grande de colocar. Não foi um erro tão grande de colocar um cara que é amigo do Lula desde os 20 e poucos anos. Não foi tão errado colocar. O grande problema é que essa linha da semântica freestyle do governo, que isso significa que as palavras não têm sentido nenhum, coloca ali que o cara vai ser preso, o cara não vai ser preso, mas ele vai te indenizar. Show, é isso que eu prego no anarcocapitalismo, é isso que eu acho lindo, belo e moral. O cara bateu teu carro, não, ele vai pagar teu carro ali, e alguma indenização, caso venha a acontecer, entendeu? Só que o que ele diz ali é, não, não precisa prender essa galera. E agora eu pergunto pra vocês, se o crime não é mais crime, por que que você vai trabalhar nessa merda? Lembra que eles queriam passar que até mil reais no Brasil não é mais da cadeia? Irmão, eu não pago mais nada no mercado, quando aprovar essa lei eu não pago mais nada no mercado, irmão. Porque eu sei que ninguém vai pagar. Eu vou no mercado, vou botar o carrinho do mês, vou levar a calculadora, deu quanto? 980, show. Isso aconteceu na Califórnia, irmão. A gente tá falando uma parada aqui que muitos de vocês talvez não saibam. Isso aconteceu na Califórnia. Na Califórnia, até mil, mil ou mil, 200 dólares, a pessoa não pode ser presa. E aí vocês que já devem ter olhado os vídeos na internet aí, os caras vão nas farmácias, os caras vão nos mercados, pegam fardo de cerveja. Esses dias mesmo, cara, o cara encheu um carrinho de cerveja, encheu um carrinho de cerveja, dava, sei lá, 200 dólares de cerveja, saiu, botou no carro dele, fechou ali, os caras chamaram a polícia, a polícia chegou, olhou, não, cara, não é roubo. Não é roubo, é menos de mil. Não é roubo. Então nós temos a Target, galera. A Target tá fechando uma das maiores lojas da Target nos Estados Unidos, sabe por quê? Porque só, eu mostrei o vídeo aqui pra vocês também, acho que eu botei até em vídeos recomendados. Eu acho que eu botei até em vídeos recomendados aqui. Deixa eu ver se tá aqui nos meus vídeos recomendados. Não, nos vídeos recomendados não tá aqui no Discord. Mas, cara, eles estão fechando as empresas. Teve uma, a All Greens, que é uma rede de farmácias nos Estados Unidos, em São Francisco ela fechou 50 unidades só no passado, cara. 50 farmácias numa cidade fecharam e iam fechar todas as outras. Eles estavam fechando todas. Por quê? Porque a galera entrava na farmácia, jogava tudo dentro de um saco de lixo preto e depois tá na rua e vende pra galera. Vende pela metade do preço. O crime, ele é recompensado. Quanto mais ladrão, quanto mais vagabundo tu é, mais recompensado tu é, cara, quando o governo é de esquerda. Quando o governo é de esquerda, tu tem que ser vagabundo, tu tem que ser bandido, tu tem que ser um ladrão. Tudo que você fizer vai ser recompensado. Tudo que você fizer vai ser recompensado. E agora a gente tem o ministro do... Era o ministro da justiça e aí começa a ficar... Ele fala que não tem que prender essa galera. Daí começa a ficar muito óbvio por que que ano passado o Lula gastou mais em viagens pro exterior do que todo o dinheiro da segurança no Brasil. Vocês sabiam disso? Lula gastou mais dinheiro viajando ano passado do que ele gastou na segurança no Brasil. E aí? E aí tu vê o cara que era ministro da justiça até hoje, amanhã ele vai ser ministro do STF, falando que não tem que prender vagabundo, não tem que prender quem rouba. Se tu roubou, ah, roubaram você, rouba o cara também, irmão. E isso tá quebrando a nossa sociedade. Eu, graças a Deus, moro numa cidade boa, cara, mas imagina quem mora no Rio de Janeiro. Sem besteira agora. Eu moro numa cidade boa, cara, mas tu imagina, cara, quando tu começar, começa a escalonar isso. Começa a escalonar isso. Um rouba do outro, um rouba do outro, um rouba do outro. Pô, e aí, cara? Como é que fica a nossa sociedade? E isso, tem naquele livro do comunista exposto, esse é mais um pilar pra o pessoal implementar o socialismo no Brasil. Pra implementar o socialismo. Agora eu tô dando uma de Olavo de Carvalho, né? Tudo que eu falo acaba no socialismo. Mas no momento que a sociedade tá quebrada, quebrar a sociedade, ó, quebrar a... Botar os pais contra os filhos, no caso, os filhos contra os pais, eles já conseguiram. Né? Já conseguiram quebrar esse relacionamento. Eles já conseguiram colocar os homens contra as mulheres. Com essas leis missândricas que tem hoje contra os homens. Entendeu? Eles já conseguiram quebrar o relacionamento entre patrão e funcionário. E agora eles vão quebrar entre as pessoas, entre os vizinhos, entre as pessoas. E quando a sociedade tá completamente quebrada, quando não tem mais laços entre família, quando não tem mais pais e filhos, quando não tem mais os pilares que sustentam a sociedade, o terreno fica extremamente convidativo pra eles colocar o socialismo. Porque em última análise, quando tudo tiver quebrado, tu acha que as pessoas vão se organizar numa sociedade de leis privadas e fazer um anarcocapitalismo? Não. A maioria da população vai querer levantar as mãos pro céu e falar assim, ó, Estado, por favor, me ajuda. E o Estado vai falar, agora eu vou te ajudar. Então é extremamente dúbio, é extremamente estranho quando a gente vê esse tipo de vídeo, quando a gente vê esse tipo de vídeo como do ex-ministro da Justiça falando que não tem que prender quem por crimes relativos a patrimônio? Tá, mas então nós vamos soltar o pessoal que quebrou patrimônio público do 8 de janeiro? Ou aquele patrimônio, aquele patrimônio é mais patrimônio do que os outros patrimônios? Porque o pessoal que quebrou coisas no 8 de janeiro, eles estão presos porque quebraram patrimônios, correto? Porque o pessoal vem com essa narrativa de que o pessoal tentou dar um golpe. Galera, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A gente não tá numa partida de counter-strike aqui de que quem ficar 30 segundos em um lugar ganha o país, né? A gente não tá numa partida de captura de King of the Hill, né? King of the Hill é uma, é uma, é um modo de jogo que o time tem que ir ficar tantos segundos naquele lugar, aquele lugar ganha a corzinha do time e começa a gerar pontos pra vocês. E quem pegar os 3 lugares, ou os 4 lugares, ou os 5 lugares, ganha o jogo. A democracia, ela não funciona assim. Se as pessoas, se nós colocar 50 pessoas lá por 30 segundos, a gente ganha o país. Não é assim que funciona, não é assim que uma democracia cai. Não é assim. Uma democracia só cai com um golpe militar. Não existe outra maneira. Os militares que tentaram dar o golpe, foram os militares que chegaram lá com armas pra tentar pegar o governo? Não, foi um bando de baderninho. Só que agora sim, eles cometeram um crime contra patrimônio. Ah, mas é tipo o Animal Farm, né? É tipo o Animal Farm, né? Aquele livro. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros, correto? Então, todos os crimes contra patrimônio são iguais, mas alguns patrimônios são mais iguais que os outros. Então, é uma parada pra gente refletir aí. Será que... Será que essas pessoas, eles estão realmente lutando pelo bem da população? Ou eles vão lutar a favor de uma casta superior de pessoas? Não sei. Comentem aí o que vocês acham.